Gente, gente, o Caio novamente com notícias do mundo, né? Hoje já falamos da Escócia, do país africano Niga. Nós vamos falar agora aqui da França. E assim, nós temos também sempre de novo informações ao redor do mundo. E convido a todos a se inscreverem no nosso canal para fazer parte da nossa grande família. Gente, notícias da França que não são nada boas. E muitos de vocês já passaram pela França, muitos já viram no passado as manchetes da França. Muitos sabem o que está atualmente acontecendo aqui em grandes dimissões na Europa. E a França, através também do colonialismo, sempre já abriu as portas para, logicamente, deixar entrar mais pessoas de outros cantos do mundo. E isso agora se tornou, pelo jeito, uma quantidade de pessoas que os franceses se encontram numa forte mudança, eu diria. E agora, então, nós tivemos ataques aos túmulos cristões. O número de 58 foram atacados agora nos últimos dias. E se lia, submetesse a ala. Inacreditável o que os países europeus, parte desses países, estão enfrentando atualmente. E a tendência pode ser que isso ainda aumente. O problema não são a maioria dos muçulmanos. O problema são uma pequena quantidade de pessoas, que já, logicamente, já é uma porcentagem. Mas eu quero dizer com isso que a grande maioria dos muçulmanos que se encontram aqui, pelo menos eu vejo assim, de repente você tem uma outra opinião, mas aqueles que eu conheço, grande parte, em segunda, terceira geração, conseguiu se integrar hoje. Eles fazem parte da nossa sociedade, mas tem um número crescente que chama bastante atenção e que faz com que o pensamento de braços abertos, a gente deveria repensar. Escutam só, em um cemitério católico, no sul da França, 58 túmulos foram vandalizados por agressores muçulmanos. Slogans como, submeta-se a ala, feliz ramadã, não muçulmanos, foram espalhados nos túmulos, gente. Inacreditável, né? Aqui, a cidade de Frankfurt, a Main, fez agora, colocou parte do centro da cidade por causa do ramadã que aconteceu agora, acho que dia 11 de março, eles colocaram placas, feliz ramadã, etc, etc. Quando foi inaugurado, ou quando começou a festa, muitos cristãos também tiveram presentes, festejaram junto com os muçulmanos e a França mostra que existem outras pessoas de forma que pensam de forma diferente. Escutam só, quase 60 túmulos foram profanados na semana passada em um cemitério no sul da França. Os agressores usaram tinta spray preta e branca para manchar os túmulos e as portas de um cemitério pertencente a uma igreja católica com slogans como, submeta-se a ala e feliz ramadã, não muçulmanos. Um total de 58 túmulos foram manchados, a mensagem, a França já pertence a ala. Está estampada em letras grandes na lateral de um túmulo. As palavras G, V e R podem ser encontradas em pelo menos dois túmulos, o que significa em árabe argelino uma pessoa branca e um não muçulmano. A igreja, a apenas 300 metros do cemitério, também foi alvo, com ramadã mubarak, escrito nas portas de madeira. Além da igreja e dos túmulos, o memorial da Primeira Guerra Mundial também foi profanado. O prefeito condena veementemente esse novo ato de vandalismo no cemitério. A investigação da agenda Maria continuará sob a direção do escritório do pômetro público de Perigües, que abriu uma investigação sobre danos graves à propriedade. Nossa, é, gente, eu tenho uma coisa, eu tenho, eu tenho uma receita para isso. É, vocês deveriam observar quem é que entra. E não abrir as portas para todos, gente. E não deixar ou receber todos de braços abertos. Vocês deveriam exigir, gente, das pessoas que venham aqui, né? Nós temos em outros países do mundo que também tem as portas abertas, entre aspas, mas eles fazem exigência, né? Mas são europeus, gente. E a França, né, com o colonialismo, agora tem fortes problemas, gente. Incidentes desse tipo não são mais uma raridade na França. Em Marcelia, em 28 de junho, ano passado, os frequentadores da igreja ficaram chocados ao saber que os islamistas haviam vandalizado a igreja evangélica protestante Filadélfia. Eles danificaram uma sala de oração, quebraram portas e janelas e deixaram para trás slogans como o último profeta é Muhammad e Jesus não é Deus. Em Ruim, pessoas desconhecidas vandalizaram o prédio da Basílica de Sacré-Coeira. Em meados de novembro, eruparam vários santuários da congregação. É, gente, nós estamos vivendo um novo normal, gente. Um novo normal com o qual nem os políticos, nem as autoridades, polícia, etc., pelo jeito que a gente pode observar, não estão dando mais conta, gente. É, e até, e até se reagir, provavelmente já é tarde demais, gente. É, triste notícias, né, nesse sentido, mais notícias que eu particularmente acho também relevante para mostrar o que realmente está por acontecer aqui na Europa, gente. Forte abraço, mano, coração, até no próximo vídeo.